Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. Tema da semana, uma indústria com uma representatividade da ordem de 6% do produto interno bruto. Uma indústria que após a sua privatização em 1998, já investiu mais de 280 bilhões no país. Mas, trata-se da indústria de telecomunicações. E para falar deste tema, está conosco Lourenço Coelho, vice-presidente da Ericsson para a América Latina. Lourenço, obrigado, é um prazer tê-lo no Giro Business. A Ericsson é uma empresa que sempre priorizou a economia nacional e que detém no Brasil a sua fábrica mais antiga do mundo. Sérgio, é um grande prazer nosso estarmos aqui. A Ericsson, que tem estado no Brasil desde o início do século passado, Tenha a honra de poder participar desse prestigioso programa. Lourenço, um grande desafio que eu tenho aqui no Giro Business é levar ao assinante do Band News dados curiosos, dados inovadores e que prestem conhecimento a quem nos assiste. Como, por exemplo, a densidade que existe hoje de aparelhos habilitados no mundo. São praticamente 7 bilhões de celulares habilitados, com uma população total de 7 bilhões e 100 milhões de habitantes. E dentro deste contexto, eu queria falar mais sobre densidade, tecnologia e demanda. Mas antes disso, Lourenço, eu queria chamar uma reportagem que fala a respeito, para que a gente possa debater em cima. Em abril deste ano, os telefones celulares completaram 40 anos e o mundo já conta com quase 7 bilhões de linhas habilitadas. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações, o total de linhas celulares em uso deve superar a população global, hoje estimada em mais de 7 bilhões de pessoas. De acordo com a UIT, até o final deste ano, a estimativa é que a penetração no mercado de celulares em todo o mundo alcança em 96%. No entanto, isso não significa que todas as pessoas têm celular, já que em pelo menos 4 regiões do planeta, o número de celulares é superior a 100%. O primeiro celular foi o Motorola DINATAC, que Martin Cooper, diretor de divisão de sistemas da empresa, usou para fazer uma ligação para seu concorrente, Joel Engel, chefe de pesquisa do Bell Labs. Em 3 de abril de 1973, o aparelho permitia falar por apenas 30 minutos e custava 3.995 dólares, quando chegou às lojas nos Estados Unidos em 1983. Realmente informações curiosas e que ilustram como encontra-se hoje a indústria e como ela vem se concebendo dentro de tantos anos. Agora, Lourenço, falando um pouquinho de densidade, de consumo e de tecnologia, o Brasil tem hoje uma base instalada de aproximadamente 266 milhões de aparelhos, o que dá uma densidade da ordem de 134 aparelhos para cada 100 habitantes, um número que de fato me surpreende. Como encontra-se o tripé tecnologia, demanda e consumo para atender tamanho crescimento? Sérgio, a tecnologia está à disposição, já chegou no estado da arte e está sendo evoluída cada vez mais. Já estamos falando aí, 4G no Brasil e já temos aí, desenvolvidos na Europa, na nossa matriz, por exemplo, já fizemos apresentação há cerca de dois anos, do LTE Advanced, que seria o 4G avançado, que já pode trazer 1 gigabyte de capacidade para cada assinante. Então a tecnologia está disponível, falta naturalmente um outro tripé da tecnologia, que seria o espectro, que está na mão da União, que a União tem que colocar mais espectro à disposição, porque o celular vive de espectro, é a matéria-prima da rede celular, é espectro. Então o governo já identificou os 700 MHz para poder ser licitado lá para 2015, 2016, e esse espectro seria um dos mais importantes para essa tecnologia. O segundo ponto que você levantou, que é com relação ao consumo, o consumo, como nós falamos, ele não para de crescer por causa da disponibilização de novos aplicativos. Por exemplo, quem não vai se dar o conforto de ver o seu programa através do smartphone se ele estiver parado no trânsito, ou se ele estiver no escritório? Ele vai provavelmente acessar os seus programas por ali. Se ele estiver durante o jogo na Copa do Mundo, ele também vai querer mandar vídeo, postar vídeo, e colocar fotos no Facebook, etc. Tudo isso cria uma demanda enorme. O terceiro, que você está surpreendido com relação à densidade, prepare-se que a surpresa vai ser muito maior. Porque nós estamos, o celular, o serviço celular, soltou, despregou, desconectou da população. Ele está indo da população para machine to machine, máquina a máquina. Nós estamos fazendo uma avaliação e chegamos à conclusão de que em 2020 nós vamos ter bilhões de conexões no mundo, de celulares, além dos 7 bilhões de população. Ou seja, nós estamos pensando, inclusive, que isso pode chegar a 50 bilhões, sendo que esse número, trazendo para o Brasil, nós estamos chegando na base de 2 milhões de conexões. O Brasil não vai ter mais do que 250 milhões de habitantes. E as conexões vão chegar no nível de 2 bilhões. Por quê? Porque a máquina de lavar roupa vai falar com sede de manutenção, porque a geladeira vai falar com o supermercado que está faltando a cerveja para você, porque a tua máquina fotográfica vai comunicar, vai fazer upload de fotos, porque o teu carro vai ter o seguro controlando onde o teu carro está indo, a parte de toda, de percurso, você vai fazer o serviço de navegação via celular e muitos outros serviços que talvez a gente desconheça que vão existir no futuro. Eles ainda não nasceram. Lourenço, dentro do tema e pontuando a demanda, a gente pode afirmar que o brasileiro é, de fato, uma população consumidora, não só pelo seu dom de comunicação, mas de tendência a novas tecnologias? Podemos afirmar, porque isso já está provado, inclusive, como eu falei nas outras apresentações que nós tivemos, com relação ao Brasil sendo o número 1 em número de usuários de Facebook. Se você olhar também o número de horas expendidas pelos brasileiros, isso aí também, nas redes sociais, você vê que esse número está confirmado. E este é o tema que eu quero debater com você amanhã aqui na Colônia Girubis. Não só as redes sociais, Facebook, por exemplo, mas o uso da internet pela população brasileira que vem capitaneando esse setor. tema que debateremos amanhã na companhia de Lourenço Coelho, vice-presidente da Ericsson para a América Latina. Coelho, o que continuará conosco? Amanhã falará, então, sobre o tema demanda e uso da internet. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.